Olá, hoje nós vamos estudar os pilares da nossa fé e nós vamos para o primeiro pilar. Depois da vinheta, eu volto. Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, com palavras para edificar e fortalecer a sua fé cada vez mais. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações, dá um joinha bem legal dizendo que você gostou desse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais para divulgar comigo a palavra da fé que pregamos. Pois bem, estamos estudando sobre os pilares e eu peço, se você não assistiu os dois primeiros vídeos explicando sobre o fundamento e o que são pilares, eu quero que você vá até o nosso canal, acesse esses dois vídeos para edificar a sua fé. O nosso texto base para esses pilares estão declarados em Judas, capítulo 1, dos versículos 20 até o versículo de número 23. Esses três versículos contêm os sete pilares que vão fortalecer a sua fé. Aliás, o versículo 20 é a instrução do Espírito através do apóstolo Judas quando ele sentiu a necessidade de escrever para batalharmos diligentemente pela nossa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E no versículo 20, o Espírito Santo inspirou para que ele pudesse dizer como que nós podemos fortalecer a nossa fé, fazer com que a nossa fé, o único que pode apagar todos os dados inflamados do maligno, qual é? A nossa fé. E a Bíblia diz que é pela fé que você é justificado, é pela fé que você agrada a Deus e fé é a única maneira pela qual você vai vencer o inimigo em todas as instâncias. Então vamos lá? Nós estudamos no último vídeo sobre a importância dos pilares ou da coluna. Ela pode ser simples ou ela pode ser bem ornamentada para incrementar, embelezar o lugar. Mas a importância dos pilares vão além da beleza. Ela é a coluna de sustentação para que tudo que está em cima não caia e também ela é quem conecta o fundamento com a cobertura. É importante notar que não importa a construção, todas elas vão precisar de pilares para se manterem de pé. Então, se os fundamentos do justo forem destruídos, como o Salmos diz, o que poderá fazer o justo? Mas o nosso fundamento nunca, jamais será destruído. Seu nome é Jesus Cristo. Paulo diz que ele é o fundamento. E é sobre esse fundamento que nós vamos lançar os pilares da nossa fé. Tá bom? Então eu vou ler aqui com vocês Judas 1, 20 a 23, e começarmos a estudar e entendermos os pilares da fé. Vamos lá. Judas 20, mas vós amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Bem, foi aí que o Espírito Santo, ao ler e orar esses versículos todos os dias e orar em outras línguas, o Espírito Santo me mostrou sete pilares para fortalecer a sua fé. Os pilares que estão nestes versículos são impressionantes. Depois que o Espírito Santo iluminar os olhos do seu entendimento, você vai concordar comigo que depois da oração em línguas, aqui que o Espírito Santo focou como batalhar diligentemente pela sua fé, eu vou mostrar para você os sete pilares. O primeiro deles, oração em línguas. O segundo pilar, amor. O terceiro, a volta de Jesus. Quarto, compaixão. Quinto, evangelismo. Sexto, misericórdia. E o sétimo pilar, santidade. Então, para você entender melhor, oração em línguas, amor, a volta de Jesus, compaixão, evangelismo, misericórdia e santidade. Esses são os pilares da nossa fé. Baseado no fundamento que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Nós vamos estudar hoje algumas coisas importantes e o primeiro pilar que nós vamos estudar é justamente a oração em outras línguas. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, o Espírito Santo dentro do seu espírito, ora a perfeita vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, olha isso, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele que conhece as profundezas de Deus, que sabe a mente de Deus e a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Porque nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E quando você ora em línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e o versículo 4, que você edifica-se a si mesmo, que você não fala aos homens, mas a Deus e em Espírito você fala mistérios. Aliás, a Bíblia diz que o mistério que estava oculto durante séculos e gerações foi manifesto aos seus santos. Veja, 1 Coríntios 14, 2, nós falamos mistérios. Em Colossenses 1, 26, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que está acontecendo quando eu oro em línguas? Eu oro Cristo, que é mistério para os homens, mas revelado para Deus, ser revelado no meu homem interior. O que Cristo é, o que Ele pode, o que Ele tem, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele é capaz de fazer na sua vida ainda hoje. Quem você é nele? Não tem como sua fé não ser uma pilastra forte nessa área. Então o primeiro pilar para sua fé ser fortalecida, oração em outras línguas. A oração em outras línguas é você falando com Deus mistérios. Para nós, para mim, para você, mistério, mas para Deus já está revelado. E esse mistério que estava oculto durante séculos e gerações, onde Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu, para eles era mistério, para nós foi revelado. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, tu ou eu só faço o que vi o Pai fazer. Eu fui enviado para revelar o Pai, então Cristo é a manifestação completa de Deus. Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. E olha que maravilha, você está nele. Nele nós fomos justificados. Nele nós fomos redimidos. Nele nós fomos sarrados. Nele nós fomos curados. O mistério que a sua mente não entende. Como é que eu sou curado? E essa dor está aqui? Como é que eu sou rico e não tenho dinheiro? A oração em línguas vai fortalecer seu homem interior. Aliás, Efésios 3,16 diz que você está sendo fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. 1 Coríntios 2,6-13 diz que você ora a sabedoria de Deus oculta em mistério. Em Colossenses 2,2 diz que a sabedoria de Deus é Cristo. E em Marcos 16,17 diz a ordem de Jesus. Quem crê falará em novas línguas. Que bênção. Então, vamos trabalhar o primeiro fundamento? Tire tempos a sós para orar em outras línguas. Mas também, você pode orar em todo o tempo no Espírito. Orando em línguas na rua, no carro, no trabalho, aonde você for. Mas de propósito, tire um tempinho. 10 minutos, 5 minutos. Para orar em outras línguas. E com entendimento, eu estou falando com Deus. Não deixe sua mente vagar. Pegue esses versículos que eu te dei hoje. E junte eles para que na hora da oração em línguas, Você pense com eles, ok? Você pense, eu estou falando com Deus. Eu estou falando mistérios. Eu estou falando a sabedoria de Cristo. Não tem como a sua fé não ser fortalecida com poder Pelo Espírito Santo no seu homem interior. Eu sou Sérgio Pessoa. Eu não vou desistir. Eu amo a sua vida. E quero convidar você para toda segunda-feira. 10 horas da manhã. Está conectado conosco aqui pelo nosso canal no YouTube. E lá no Instagram. Me segue lá. Muitas novidades boas estão chegando para você. Então, espero você no próximo vídeo. Falando sobre o segundo pilar. Porque a fé opera pelo amor.